O meu interesse pelo teatro foi uma coisa através do rádio. Porque a gente ouvia rádio, quando eu era criança, a gente ouvia muito rádio. Rádio e teatro, aquelas vozes, aqueles atores fantásticos. E um dia, quando eu fiz 13 anos, a minha tia, tia do meu pai, me deu um ingresso para uma matinê de uma peça chamada Obrigado pelo amor de vocês, que era com três atores do rádio. Rodolfo Maier, Lourdes Maier e André Vion. E eu fui pela primeira vez ao teatro e fiquei absolutamente encantado. Porque era uma peça em três atos, em que as pessoas envelheciam por 50 anos. Ali, a minha cara, aquele encantamento. Tanto é que quando eu fiz 35 anos de carreira, eu fiz essa peça, me dei de presente fazer essa peça. Cláudio Cavalcante nasceu em uma pensão na Rua Silveira Martins, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, em uma casa de três andares, onde morava a família inteira, entre tios, primos e irmãos. Cláudio Murilo Cavalcante nasceu em 24 de fevereiro de 1940. Ele era filho de um professor e contador, e de uma dona de casa. Na escola começou a fazer teatro amador, e logo depois, foi convidado por um amigo para participar de um teste no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que iria montar uma peça e precisava de um garoto na faixa dos 16 anos, e Cláudio foi o escolhido. Foi nessa época que conheceu e conviveu com jovens atores, que anos depois seriam admirados nacionalmente, como Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e Natália Timber. Na mesma época, começou sua carreira também na televisão, ao ser convidado para atuar no programa João e Maria, na TV Tupi. O ator perdeu a conta do número de novelas que fez na emissora. Era tudo ao vivo, segundas, quartas e sextas-feiras. Trabalhávamos muito, relembrou em entrevista ao site Memória Globo. Cláudio Cavalcante também trabalhou como tradutor, dublador, e seu trabalho mais marcante na dublagem foi o desenho Robin Hood, em 1973. Cláudio foi casado duas vezes com Lívia em Bassay, entre os anos 60 e 70. Entre idas e vindas o casamento durou 12 anos. Com diversos trabalhos na TV Tupi e TV Rio, em 65 vai para a TV Globo, para estrelar a série 22-2000, Cidade Aberta, uma das primeiras séries policiais da TV brasileira. A estreia em novelas foi em Anastácia, A Mulher Sem Destino, onde fazia o vilão Jean-Paul, que disputava o amor da personagem vivida por Leila Diniz. Depois, ainda faria mais uma novela na Tupi, e de volta a Globo, as novelas Rosa Rebelde, Véu de Noiva. Em 1970, um fenômeno de audiência, o consagrou de vez como ator popular no Brasil. Era a novela Irmãos Coragem, de Janete Clare, onde Cláudio deu vida a Jerônimo Coragem, um dos papéis mais marcantes e memoráveis de sua carreira. Os personagens Jerônimo e Putira, vivida pela atriz Lúcia Alves, emocionam o Brasil ao morrerem no último capítulo, depois de uma cena onde eles são baleados, após um tiroteio. No auge do sucesso, Cláudio gravou a música Menina, regravação do sucesso de Paulinho Nogueira, lançada em disco. Além disso, ainda lançou mais dois discos em 1972 e 1974. Durante os anos 70, Cláudio se casou com a psicóloga Maria Lúcia Frota e assumiu sua filha, Lúcia, que o teve como pai desde sempre. Nós nos conhecemos numa reunião de defesa dos animais. Com a esposa, Cláudio dividiu o palco diversas vezes. E a filha, Lúcia, atuou na novela Despedida de Solteiro, onde Cláudio foi o diretor. Com a consagração, viriam outros papéis de destaque em novelas como O Homem que deve morrer, O Bofe, Carinhoso, Cavalo de Aço, Bravo, e Feijão e o Sonho, todas na primeira metade dos anos 70. O personagem Campos Lara, de Feijão e o Sonho, segundo o próprio Cláudio Cavalcante, foi o personagem que ele mais amou fazer. Aí o Campos Lara, do Feijão e o Sonho, foi o personagem que eu mais amei fazer. Primeiro que ele era um personagem maravilhoso, e segundo, quando o Origines Lessa escreveu o livro, ele não sabia, e quando o Benedito Rui Barbosa adaptou, ele também não sabia, ele estava contando exatamente a história do meu pai e da minha mãe. Logo em seguida, vieram as novelas Veja a Lua no Céu, Dona Xepa, Nina, Maria Maria, Pecado Rasgado, Pai Herói, Água Viva, Baila Comigo, Sétimo Sentido, Padre Cícero, e Transas e Caretas. Outro papel marcante e querido pelo público, foi o Padre Albano, de Roque Santeiro, em 85, chamado de Padre Vermelho, por Senhorzinho Malta. Na trama Padre Albano fica dividido entre o celibato e a paixão de Tânia, vivida pela atriz Lídia Bronde. Após Roque Santeiro, em 86, Cláudio vive Sandro Galhardo, protagonizando ao lado de Maria Zilda, a novela Hiperterção, de Ivani Ribeiro, baseada em Nossa Filha Gabriela, da TV Tupi. Em 89, pede literalmente para sair da novela O Salvador da Pátria, insatisfeito com seu personagem, o mesmo aconteceria com o ator Marcos Paulo, que fez o mesmo, mas voltaria em seguida. Após sua participação na novela Lua Cheia de Amor, em 90, o ritmo de trabalho na televisão diminui, e Cláudio chega a dirigir entre 1992 a 1993, a novela Despedida de Solteiro, onde dirige a filha Lúcia, creditada como Lufrota, na trama ela interpreta a Fafá, Mas o grande trabalho de Cláudio Cavalcante nos anos 90, foi sem dúvida, a novela Viagem, de Ivani Ribeiro, em 94, interpretando o doutor Alberto, um médico adepto da doutrina kardecista, faz reuniões mediúnicas nas quais ora pelo espírito de Alexandre, personagem de Guilherme Fontes, tentando neutralizar o mal que ele faz às pessoas. A interpretação de Cláudio Cavalcante foi tão perfeita, que muitos acharam que ele era mesmo espírita, o ator era ateu, e vivia recebendo cartas de agradecimento e até de conselhos dos espectadores. As pessoas vinham me pedir para falar sobre espiritismo, mas eu não sou espírita. Eu li muito sobre o assunto, pois queria saber o que estava falando, contou o ator ao projeto Memória Globo. Seus últimos trabalhos na TV Globo foram as novelas Explode Coração, Salsa e Merengue, e as minisséries Labirinto e Chiquinha Gonzaga. Depois participou das novelas Marcas da Paixão e Roda da Vida, na Record. Ao lado da mulher, Maria Lúcia, se tornou vegetariano e ativista dos direitos dos animais. Entre 2001 a 2008, Cláudio cumpriu dois mandatos como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Criou e teve 29 leis, consideradas pioneiras nos direitos dos animais. Em 2006, se candidatou a deputado estadual, tendo 39.742 votos, sendo diplomado suplente, durante a licença dos titulares. Após a cassação do deputado Natalino, se tornou titular na Vaga, na Lerge, no entanto, não se sabe o motivo, a Assembleia impulsou outro deputado. Em 2011, recebeu o convite de Reinaldo Bouri, seu companheiro de vários trabalhos na Globo, para atuar na novela Amor e Revolução, do SBT, sendo essa a sua última novela. O último trabalho em televisão foi a série Sessão Terapia, em 2013, no canal GNT, ao fim de sua participação, foi aplaudido pelo diretor Celton Mello, e toda a equipe. Em setembro de 2013, o ator foi internado na UTI, do Hospital Procardíaco, no dia 24 daquele mês, ele havia passado por uma cirurgia por conta da falência de uma vértebra. Segundo o cardiologista, o ator sofreu um choque cardiogênico, que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos, ocasionando o falecimento, no dia 29 de setembro de 2013, com 73 anos. O corpo de Cláudio Cavalcante foi velado no Cemitério Vertical Memorial do Carmo no Rio de Janeiro, com a presença da família, fãs, amigos, como Cássia Kiss, Gracindo Júnior, e Jaime Periardi. Lúcia Frota, hoje atua como professora universitária e consultora jurídica, Maria Lúcia Frota, viúva do ator, tem atualmente 76 anos, e se afastou da mídia. E pra você, qual o papel mais marcante de Cláudio Cavalcante? Comenta aí, deixe seu like, e se inscreva no canal Mateus Aguiar Rede Share de Play Downloads, ativando o sino de notificações. Um forte abraço, fique com Deus!